Há três anos na coleta de lixo aqui na cidade, Diego durante esse período sofreu acidentes de trabalho pelo menos quatro vezes. E a culpa não foi dele. Várias vezes, com vida, aí fora o remédio a gente tem que ficar tomando direto, afastamento do serviço. As cicatrizes pelo corpo, ocasionadas pelo descarte errado de lixo, trouxeram a ele transtornos e dores de cabeça. De mais a conta, que aí não é só para mim como para a prefeitura, fica afastando funcionário e serviço atrasa tudo na rua. Fora as agulhas, né, que tem uma patroa que ela me pegou aqui em cima, na clínica dentista, outro lá na rádio perto do Podre Vito, que é a agulha de cachorro que foi lá. Diego lembra a população da cidade que o descarte correto de lixo pode significar segurança e saúde dele e de todo mundo que vive em Varginha. Além de proteger a nós, eu protege todo mundo, que agiliza o trabalho para a sociedade, como nós também. O chefe da coleta de lixo da prefeitura explica qual deve ser a maneira correta do descarte de lixo quando há presença de objetos cortantes e perfurantes nos sacos e caixas deixadas nas ruas. A maneira correta que o pessoal tem que fazer é pegar uma garrafa pet, abri-la, o caco de vidro, por exemplo, coloca aqui dentro, passa uma fita do lado. Aí você pode colocar assim dentro do saco de lixo que não tem o perigo do coletor se machucar. Cada morador deverá colocar o lixo na porta de sua residência ou no ponto comercial, somente com uma hora antes do caminhão coletor passar. E quem for pego no descarte incorreto de refugio pode sofrer penalidades. Principalmente esses restaurantes, esses bares por aí, que vira e mexe acontece isso praticamente todo dia, a gente orienta que descarte dessa maneira correta. Obrigado. 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 Obrigado.